E aí, Dr., acho que era legal explicar para a galera sobre como o esteróide vai agir no coração, o que acontece ali para gerar uma insuficiência, para gerar uma hipertrofia além do normal. É, vou responder isso já já para você, para a galera, para o canal, só explicando, Cariani, por que a gente determinou 16 no atleta? Justamente pela adaptação que o coração do cara tem. Quando o coração faz uma adaptação fisiológica de treinamento, a parede do coração, a região de base, aquilo que eu te expliquei, ponta, região apical, região média, região de base, essa região de base é ela que mais dilata. Então, o estranho aqui, não vai muito. Mas a região média, região de ponta, região apical, contrai para caramba. Então, a gente percebe que em região de base, daquele desenho que eu te mostrei do Boaz aqui, você percebe que está um pouco diminuindo a base. Então, assim, por isso que acaba caindo o estreito digital global e a gente considera 16 para atleta, a partir daí, ser alterações. A gente tem imagem disso daí, a gente deixou eu para o Maurício, para a gente explicar isso aí. Coloca algumas imagens aí para o doutor dar uma explicada para o pessoal, Maurício. Vou colocar aqui. Essas são, Maurício, essas aí são do Nexprometria, a gente fala na sequência. Certo. As outras das imagens. Isso aí, essa daí, Maurício. Esse pode baixar, porque se ele pós-infarto, é bem evidente. Vou colocar na tela para a galera aqui. O teu exame está aí, Renato. Esse aqui é um paciente. Esse aqui é um paciente só para vocês entenderem como a gente consegue identificar bem as alterações que a gente encontra no coração dos pacientes. Seriam Boaz que a gente consegue identificar. Irmão, desculpa, só te cortar um pouquinho. Explica só que essa imagem redonda que o pessoal está vendo em casa, correlaciona a idade de a gente amassar o coração. Isso é bem legal. Não, isso é isso que eu vou explicar. Então, a gente consegue identificar muito bem as camadas para a gente poder... Camadas não, perdão. Os segmentos do músculo cardíaco do ventrículo. Então, a região ali, que está azulzinho ali, aquela região redondinha, pode descer ali. É isso. Ali é a região apical, que a gente chama de ponta do coração. Então, tem as paredes apicais, que é exatamente isso. As outras paredes, região, paredes médias e as regiões de base, que está mais para fora. No atleta de alto desempenho, ele tem adaptações cardiológicas que fazem o coração ficar um pouquinho maior, mais hipertrofiado. Se for, endura-se mais dilatado. O coração vão estar grandes, dilatados. E justamente a região de base é a região que mais sofre pressão. E essa pressão aumentada ali, reduz o strain. O strain não é deslocamento? Pressão muito alta, o strain não vem. A parede não vem. O miócio não consegue contrair tanto. Mas a região média, que tem menos pressão, região apical e região de ponta, consegue ver bem. Então, faz isso aqui. Por isso que o strain na região de ponta é maior. Não é o caso dessa imagem aqui. Essa imagem aqui é um paciente de infarto, de região de ponta, região apical. Estou só mostrando para vocês entenderem como a gente consegue ver bem as alterações no músculo cardíaco. Pode baixar ali, por gentileza. Pode baixar. Pode baixar. Pode baixar. Esse aqui é um paciente de 44 anos. Esse aqui é uma mulher, corredora. Tá. O strain dela aí, tudo vermelhinho é normal, tá gente? Baixando ali para ficar rosinha, azulzinho, lesões. Tá. Pode baixar. Olha aí o trabalho miocássico dela, que é aquele verde ali. Tudo verdinho. Ponta, um pouquinho avermelhado. Normal? Normal para ela. Só que é aquela paciente normal que não treina em alta intensidade e não tem um coração poupador ainda. Tá. Por que que é isso? Porque ela está sem treinar há dois meses. Pode baixar. Quando a gente fala coração poupador, não é só o pessoal em casa explicar, é um coração onde ele trabalha em uma fase como se imaginasse assim. Eu tenho meu carro, meu V8, que ele tem 800 cavalos. Eu estou em uma velocidade média ali de 200 km por hora. Só que eu não preciso dessa cavalaria toda para chegar aos meus 200 km por hora. Eu estou a 300, mais ou menos, cavalos com uma velocidade de 180. Ou seja, eu estou poupando esse meu motor. Ou seja, o coração dela é poupador porque ela exerce essa atividade sem exercer tanto do músculo. Ele não solicita tanta função desse músculo. Tá. Isso é o coração poupador. Pode baixar. Aqui já é um usuário de anabolizante. É um paciente de 40 anos que usa anabolizante há 12 anos. A gente vê que a região de base, que é o ciclo que está mais para fora ali, a gente vê que já tem uma diminuição do strain importante. Região média também está com redução do strain. Tanto é que o strain desse atleta deu 13,4. A cor saudável ali seria o vermelho. O vermelho. O rosado já demonstra... Lesão. Perda... De função. De função. Exato. E aquele rosa ainda mais claro... Lesão mais importante ainda. Mais grave. Mais grave ainda. O que um atleta desse tem de sintoma? Muitas das vezes esse atleta vem com cansaço, falta de ar. Só lembro que esses atletas... Dificuldade de fazer um treino mais metabólico. Isso aí. Exatamente. Fazer um drop set. Isso. Passar mal. Fazer 25 repetições. Parece que vai infartar. Exatamente. Sabe quem tinha que fazer esse exame? De verdade? O Júlio. Nossa. Não, é sério. Sabe por quê? Toda vez que ele treina comigo, eu sou um cara muito resistente. Então, por exemplo, drop set e fazer 25, 30 repetições comigo é tranquilo. Eu tenho um bom cardio. Eu vi aqui. Eu vi aqui. A gente viu. Ele passa muito mal. Ele começa a ter taquicardia. Ele começa a ter taquicardia. Ele começa a vomitar. Ele tem sensação de esmaio. Ele cai. Ele levanta. Sua demais. Mas me deixou preocupado isso. Nossa. Então, ele tem que... E lembrando, pensando no fato que o Júlio é um ectomorfo e que a vida inteira foi um atleta open na casa dos 130 quilos. Nossa. Preocupante. tendo que comer 7, 8 mil, 10 mil. Ele fez 11 mil calorias diárias já. Nossa. Ele nunca fez exame. Mostra. Olha isso, cara. Próxima vez um... Posso dizer uma coisa? Temos que chamar. Posso dizer uma coisa? Me preocupou agora, cara. Isso aí. Quando o Júlio foi internado por Covid, que eu cheguei a ver e tal e tal, uma das causas que piorou muito ele é a condição cardíaca dele. Quando eu vi que ele internou, que ele piorou bastante e tal, que ele precisa ficar internado na UTI, etc. Eu falei assim, os óleos namorizantes têm lesão cardíaca. A lesão dele é no mínimo moderada. Durante o Covid, o João Gifoni fez um trabalho com mais de 400 pacientes com Covid internados, onde o strain foi preditivo de mortalidade. E verificou que no Covid, paciente com strain baixo, mortalidade era altíssima. Ou seja, só lembrando, se você chegou agora aqui no podcast, strain, que eles não param de falar, é a capacidade que o seu, o deslocamento das suas fibras musculares do seu coração quando você faz contração e relaxamento. Quando você faz contração e relaxamento, essa fibra se desloca, ela estica e volta. Esse esticar e voltar é medido. Quanto mais você perde esse strain, ou seja, quanto menos ela estica e relaxa, significa que você já tem lesões. Isso está sendo pesquisado por esses dois mestres, mas outra equipe, fazem parte de um único grupo de estudo em atletas de fisiculturismo. E por que isso? Pelo volume de mortes que vem ocorrendo no fisiculturismo. Então, esse podcast aqui é um podcast muito importante, porque provavelmente daqui, a gente aqui vem inovando aqui, daqui vai sair muita informação ainda, que esses especialistas e os outros profissionais trabalham com ele, vai ter que trazer pra nós, pra que vocês compreendam aonde e em que caminho nós estamos indo. E isso é um caminho muito importante, Pacho, pra popularização do esporte. Por quê? Porque esses jovens que estão vindo malucos pra que serem atletas, pedindo uma oportunidade, treinando, opa, eu tenho que começar de agora a entender questões cardíacas.